A MBC, emissora oficial das Olimpíadas nos Estados Unidos, escolhe a Estância da Liberdade de Evaldo Rosa para ilustrar a cultura do Brasil. E é claro que nesse contexto não podia faltar o cavalo crioulo. Um dia é diferente do convencional. Hoje os piquetes da Estância da Liberdade viram sete de gravações. A gente tem aquela noção de que as fazendas maravilhosas gaúchas dos Pampas ficam lá na fronteira, né? E não é. Aqui a gente está uma hora e meia de Porto Alegre, é uma coisa maravilhosa. E assim, de fato, excedeu as nossas expectativas. Oito profissionais trabalham afinados. O objetivo é retratar o Brasil que poucos conhecem. Não mostrar que o Brasil é só mulata, carnaval e futebol. Que a gente tem uma gama enorme de coisas, uma variedade maravilhosa e que a nossa cultura é riquíssima. A equipe da NBC já gravou no Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas e agora em Serra Maratona, no Rio Grande do Sul. It's, uh, it's unique. We've traveled all over Brazil to do stories, both from the beaches to the jungle, um, uh, to cities, big and small. And Rio Grande do Sul is, um, very different than a lot of other places we've been in Brazil, um, but beautiful in its own right. It's, uh, it shows the true variety, uh, of this country and the true, uh, uh, the differences from North and South. Eles ficaram, assim, encantados com o que o Rio Grande do Sul tem a oferecer. Isso é uma satisfação e uma preocupação, uma responsabilidade ao mesmo tempo. Evaldo sabe do compromisso que assumiu. Era preciso caprichar nos detalhes, mas sem perder a essência, a raiz da cultura rio-grandense. Aproveitando esse gancho, fiz bastante força para, de algum jeitinho, mostrar o cavalo para o mundo. Eu não estava no programa, consegui que a gente filmasse alguns cavalos de morfologia. A diferença do cavalo que a gente usa, as habilidades que ele tem para que o mundo conheça melhor o cavalo criouro. Mostrar que o cavalo também é um cavalo campeiro, como os cavalos que os cowboys americanos acabam usando. Permitir que os americanos se identifiquem com a cultura do sul do Brasil é um dos objetivos desse trabalho. There's nothing more American than the cowboy, and what a great way to show the similarities between Brazil and the United States than to show this unifying way of life that's in both North and South America. These horses are smaller, but they seem to have just as much energy and to be just as beautiful. O crioulo chamou tanto a atenção dos visitantes que o apresentador Tom Brokaw, um ícone da TV americana, resolveu aceitar o convite de Evaldo e conhecer, a cavalo, a Estância Liberdade. Tom realmente saiu daqui maravilhado. Em entrevista ao programa Late Show, falou sobre a experiência no Rio Grande do Sul. A Estância com os gachos, porque as pessoas não percebem que o Brasil é um grande país agricultor. Tom retornou aos Estados Unidos, mas a equipe dele continua aqui. Quem trabalha com televisão sabe que imagem nunca é demais. Ainda mais que a NBC é a principal parceira do Comitê Olímpico Internacional, desde os Jogos de Tóquio em 1964. A transmissão no Brasil vai ser de tirar o fôlego. Mais de 36 mil horas de programação ao vivo. Eles cobrem todos os esportes e tudo isso atinge mais de 30 milhões de americanos. Os Jogos de Tóquio em NBC são provavelmente a propriedade mais importante das esportes que nós temos. E é indispensável que nós apresentemos não só a ação atleta das Olimpíadas, mas também as histórias do país do host country, do host city e das pessoas que estão colocando os Jogos de Tóquio. As reportagens sobre a diversidade cultural do Brasil vão passar no intervalo dos Jogos. Da Estância Liberdade, fica a imagem do homem do campo. O manejo e cuidado com os animais. Sem falar na aptidão vaqueira do cavalo crioulo. Um dia enriquecedor. Um verdadeiro intercâmbio cultural. As portas lá estão abertas. Já temos vários convites para que a gente vá lá, conheça a realidade deles. Lá no Texas, visitar algumas regiões que criam o cavalo para que a gente possa enriquecer melhor essa oportunidade. A honra de receber toda essa equipe, o Tom, nos deixa com uma alegria imensurável. Não só para mostrar quem é o gaúcho, mas principalmente para mostrar quem é o cavalo crioulo. E aí Legenda Adriana Zanotto